Muito bem, na lição 14 vamos melhorar o que nós aprendemos na lição anterior, a utilização do dedo número 3. De que forma? Usando os mesmos tipos de figurinhas musicais, notas de dois tempos com o arco completo e notas de um tempo com a metade deste arco. Vamos também melhorar a nossa retomada do arco, que será logo após a pausa na primeira sessão. Vou tocar a música completa e depois volto falando para você como executar. Muito bem, observem então que para executar esta peça as regras são a mesma da lição anterior, que é deixar os dedos mais próximos da corda o tempo todo e a partir do momento que você prender este dedo 1 na corda e for tocar o dedo 2, o dedo 1 permanece preso e quando for tocar o dedo 3, o dedo 2 vai permanecer preso na corda, não podendo soltá-los, para que a sua mão possa acostumar a distância entre um dedo e outro. É imprescindível também que o seu dedinho fique redondinho e em direção à sua corda. Ele não pode ficar esticado e não pode ficar encolhido no braço do instrumento. Ele tem que ficar redondinho e pronto para ser executado. Ok? As figurinhas musicais então são aquelas mesmas que nós executamos, né? A nota de dois tempos, certo? Começando, na verdade, com o dedo número 1, depois o dedo 2, depois o dedo 3. Confere o seu arco, vê se ele está reto, ó. Vai voltar para o dedo 2. Quando fizer esse processo, ergue só um pouquinho na corda o dedo, ó. Dedo 1, corda lá solta, ergue levemente o seu dedo 1. Olha como o meu está mexendo apenas um pouquinho. Reparem agora na pontinha do dedo, ó. Ó, eu erguei só um pouquinho esse dedo da corda, para que a minha mão não saia do local correto. Tocou a corda solta. Tem uma pausa? Retire o seu arco, coloque ele no extremo do talão novamente e toque as figuras de um tempo com metade de um arco. Vai prendendo o dedo. Prende o dedo 3. Deixe os dedos de trás presos. Solta. Dedo 2 tocando. Dedo 1. Corda lá solta, levemente ergue o dedo 1. 2. 3. Muito fácil de praticar essa peça, mas sempre confira cada detalhe e faça o seu estudo devagar. Barco muito bem reto, subindo e descendo. E os seus dedos sempre muito perto da corda. Muito cuidado com o ângulo do punho, para ele estar retinho. E com o seu polegar no encaixe no lugar correto. Ele não pode ficar aqui para trás. E com o seu polegar no encaixe. E com o seu polegar no encaixe. E com o seu polegar no encaixe. E com o seu polegar. E com o seu polegar no encaixe.